De volta à jurisdição do Zé, diga sim, eu concordo. Quero dizer, a consistência entre jurisdições é realmente difícil, pois estávamos todos tentando descobrir isso juntos também. Mas com ativos digitais, pelo menos nos elos, eu quero dizer, como eles são realmente regulamentados. E você sabe, eles estão sujeitos a diferentes controles a MRCFT. É diferente com base no tipo de moeda ou corrente em que está? Claro, sim, não posso falar por outros reguladores financeiros, uma vez que o sector financeiro está sujeito a diferentes reguladores com base nos tipos de serviços prestados e nos riscos que estão a ser geridos, tais como segurança e solidez. Direi que a regulamentação federal é que os reguladores costumam ser um piso e não um teto, pois há reguladores estaduais envolvidos. Mas em termos do quadro jurídico da LBCCFT no Zé Disra, temos uma visibilidade bastante boa, proporcionada pelas instituições financeiras ao abrigo da lei do sigilo bancário. Estamos constantemente a avaliar os riscos e a trabalhar com os nossos colegas do Tesouro para agir sobre aqueles que prestam apoio material às atividades terroristas, à medida que começamos a falar sobre terrorismo. Não anunciamos as nossas capacidades, mas trabalhamos de forma colaborativa neste espaço em todo o governo do Zé Disra e através de parcerias público-privadas. O Finsen, em particular, tem estado na vanguarda da regulamentação. No que se refere à supervisão de prestadores de serviços de ativos virtuais, emitimos a nossa primeira orientação sobre o assunto em 2013, garantindo que a VASC e o ZEUA sejam submetidos a exames de conformidade da mesma forma que outras instituições financeiras. E realizamos esses exames desde 2014. E tomamos nossa primeira ação de fiscalização em 2015. No início deste mês, tenho que encerrar nosso acordo de 3 dólares e 4 centavos de bilhão com a Binance, que foi o maior na história do Tesouro do ZEUA e do Finsen. Estamos felizes em entrar nisso por mais detalhes, à medida que a conversa continua, e acho que assim será. Mas no que diz respeito à regulação, regulamos os serviços prestados e não entidades particulares. Então é importante entender que adotamos uma abordagem tecnologicamente neutra, e que se trata de quais serviços estão sendo fornecidos, e isso se enquadra no que estamos regulamentando em termos de serviços de transmissão de dinheiro. O que sou eu? Só para esclarecer isso rapidamente. Porque é muito importante, você sabe, falamos o tempo todo sobre a necessidade de clareza regulatória e regras de trânsito neste espaço. Este é o único lugar, e é por isso que adoro poder me concentrar principalmente em finanças ilícitas, está claro. Este não é o Velho Oeste, certo? Se você é um negócio de criptomoeda, vamos deixar o DeFi de lado por um momento, porque acho que ficamos muito mais complicados aí. Se você é uma grande bolsa, se é um corretor, se é um custodiante, você é tratado em qualquer empresa de serviços financeiros para fim da lei de sigilo bancário, tendo esses controles AMR, o que significa que você precisa ter uma conformidade robusta a programas. Você tem que ter políticas e procedimentos. Use ferramentas como TRM para monitoramento de transações. Você precisa ter essencialmente um programa AMR em nível de banco. É muito, muito claro. Eu apresento um podcast, e há alguns anos disse lá, usei o termo VASP não regulamentado. E literalmente, um colega, um ex-colega que não está neste palco hoje, lhe mandou uma mensagem ao vivo e disse, nunca mais usei esse termo. Cada VASP é um VASP regulamentado. Então agora eu uso o VASP não compatível para descrever a mesma coisa. Mas é um ponto ao qual volto sempre, porque esta é a única área, felizmente, que está bastante clara hoje. À medida que avançamos para um espaço cada vez mais descentralizado, acho que isso se torna muito menos claro. Mas obviamente, o tesouro também está trabalhando muito lá.